Fala aí rapaziada da Metal Maniacs, hoje estaremos com mais um vídeo de top no canal. O top de hoje vai ser top 7 acelercharges que deveriam ter aparecido nos filmes. Galera, vou voltar ao método normal de votação. Vocês dirão um temas nos comentários e o comentário com maior número de likes será o escolhido. Então já vai comentando aí embaixo e não se esquece de compartilhar o vídeo com seu amigo para ele deixar o like no seu comentário. Aproveita também e já se inscreve no canal. Se for novo e quem deixar o like nesse vídeo vai ganhar o Nitrox 13,5 do Monkey. Magnífico! A Mattel lançou um jogo de cartas acelerou Essers há muito tempo e nesse jogo de cartas mostravam vários reinos, dentre eles alguns que irei comentar aqui. Estarei falando também de reinos criados por fãs e que não são oficiais, porém queria muito ter visto. E lembrando que estarei mostrando o meu ponto de vista. Você pode dizer aí nos comentários se concordam ou discordarem. Sem mais enrolações bora lá para o nosso top 7 acelercharges que deveriam ter aparecido nos filmes. Acelercharges do reino do vidro O reino do vidro é um reino em que a pista é feita de vidros e a habilidade seria você andar na velocidade certa para que diminuísse o peso do carro e ele conseguisse passar por cima sem quebrar nenhum. O Acelercharges desse reino reduz o peso de seu carro ao peso de uma pena. Também um reino bastante criativo, mas infelizmente o Acelercharges não condiz. O Acelercharges poderia criar uma camada de proteção com vidros em volta do carro para proteger o piloto. Essa seria a minha ideia. Acelercharges do reino do reator Esse é um dos reinos que não apareceu nos filmes, porém foi mencionado no card game. Nesse reino se passa em uma usina nuclear com sentinelas patrulhando máquinas constantemente ativas e sempre invadindo o lixo tóxico. O Acelercharges desse reino elimina todo tipo de som que venha de fora do carro, além de que há boatos que esse Acelercharges poderia fazer o piloto soltar rajadas de ondas sonoras e seria um Acelercharges bem diferente de se ver. Acelercharges do reino da fábrica Esse reino também é um reino criado por fãs, porém ainda assim é um reino interessante. O reino se passaria em uma fábrica, onde seria a antiga fábrica de carros Acelerons, que acabou se tornando um reino de corrida. O Acelercharges desse reino faz com que o carro se conserte automaticamente, reparando qualquer dano que ele recebe, o que bem inútil já que os carros do desenho são bem resistentes. Mesmo assim queria saber como esse Acelercharges funcionaria na prática no carros dos pilotos. Acelercharges do reino da floresta Embora seja de um reino criado por fãs, não deixa de ser um Acelercharges que eu queria ter visto. Primeiramente, o reino da floresta é um reino que se passa em uma floresta em chamas onde nesse reino a dificuldade seria o fogo na estrada e as árvores que atrapalham, pois ficam caindo ao longo da pista. O Acelercharges desse reino dá ao carro a capacidade de fazer com que a natureza o ajude ao chegar no final do reino. Seria um Acelercharges muito louco, o piloto logo depois de usá-lo Acelercharges faria todo o trabalho para o piloto e ele só precisava seguir a pista. Esse era um Acelercharges que eu queria ver. Acelercharges do reino das ruínas O reino das ruínas mesmo sendo mostrado nos filmes infelizmente não conseguimos ver o Acelercharges em prática. Nos cards, o Acelercharges desse reino poderia transformar o carro como se fosse em um fantasma que poderia atravessar qualquer objeto que atrapalhasse o piloto. Seria bem interessante de ver como eles iriam produzir essa habilidade e como iria aparecer nos filmes. Se você concorda, deixa o comentário aí embaixo falando da sua opinião do Acelercharges do reino das ruínas. Acelercharges do reino micro De acordo com os cards, esse reino se passaria em uma rodovia movimentada onde os carros seriam transformados a tamanho de pilotos de carrinhos de brinquedo. O Acelercharges desse reino poderia fazer com que o carro mudasse de tamanho conforme a necessidade da pista. Seria um Acelercharges diferente e que deveria ter aparecido. Acelercharges do reino do labirinto Esse Acelercharger ao ser colocado no carro, se transformaria em um GPS, onde ele iria indicar o melhor e qual o caminho para o piloto conseguir chegar ao final da pista da melhor forma. Sem dúvidas um dos melhores Acelercharges, e era o Acelercharger que eu mais queria ter visto nos filmes. Espero que vocês tenham gostado. Comentem sugestões de top. Tamo junto. Acelercharges do reino 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 do reino